E aí galera, vamo lá matar o boss das carnifilas, da Chupine, vou entregar a task aqui, entreguei a task da Hyde primeiro que eu tinha ali, task de novo, entreguei as carnifilas Já vamo pegar as carnifilas de novo, vamo abrir aqui, Death Biner tá ali ó, a carnifil aberta e a Death Biner aberta, vamo matar a Death Biner então Começou o vídeo aqui, vamo mostrar onde é bem ali, bem pertinho aqui Vou pegar esse buraco aqui Vamo lá Lembrando que pode cair o Sweet Smelling bait, se não me engano, acho que o ferro aí é mais tarde E aí galera, vamo matar o segundo boss Só lixo denovo Só lixo denovo Tchau 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 Tchau